Acê quer que a internet por isso? O que é que é que a internet por isso? Eu não sei te? Eu não sei te ouvir O que é que é que é isso? O que é que é que é que eu vou te ouvir? Vamos lá. Vamos lá. At the roundabout, take the third exit. Exit the roundabout. At the roundabout, take the second exit. Wait. Wait. Can I get down the city of Madalena? Wait. 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 Aqui é o senhor do caminho. Ó, bem-vindo a Magdala à entrada. Ah, mas peraí. Mara, você pergunta, por favor? Parece que é, sim. A capela de Maria Madalena, a igreja, né? A capela, essa é porque é um peixe. Quer levar? Pergunta-se aqui, ó. Reforma o portão a... Credo que é um porco no satorque. O portão a ligada. A share desse momento. A barra de Maria Madalena, o portão, a gente na escuta. O portão a ligada ao São Paulo. O portão a ligada ao aluno do sul do trem. O portão a ligada ao cheio do seu nome, A wentei do trem. A luta de portão a ligada ao vento. Não, tá esperando você descer, eu vou estacionar. Paro pra lá, pra cá.